Os cursos de pós-graduação este ano terão investimentos de 225 milhões de reais. De acordo com a CAPES, os recursos serão destinados para adquirir materiais de laboratório e garantir a manutenção de equipamentos para alunos de mestrado e doutorado e assim melhorar as condições para formação e pesquisa no país.